Não desista da sua vida, não deixe para trás os seus sonhos, realize aos poucos cada desejo seu. Se tiver algo que tem que comprar, que faça bem para você, vá, compre, porque a vida é curta. Não desista dos seus sonhos, não faça com que sua vida seja destruída por causa de casualidades. A falta de dinheiro é algo que sempre vai existir e sempre existiu. Mesmo para os ricos, há sempre a falta de algo. A gente tem que correr atrás das coisas que fazem bem para as nossas vidas. Não desista de viver, saia, passeia, ande bicicleta, pare para refletir. E eu tenho certeza que uma solução você terá. Mas uma coisa eu vou te dizer, é mais sábio uma pessoa viver com saúde, mesmo com problemas, do que viver com os problemas resolvidos sem saúde. Essa é a verdade. Uai, seu app de vídeos curtos.